Quem gosta de glaucas é que é velhas glaucas. Gente, foi minha primeira suculenta, meu primeiro amor nas suculentas. É a suculenta que abriu o leque, né? Que abriu o leque de cultivo de suculentas aqui no meu jardim. Pessoal, esse é um trabalho a pedido da amiga Luna no meu rancho. Ela pediu pra que eu mostrasse como eu cultivo minhas glaucas, minhas lindas glaucas, né? Pessoal, pra quem não conhece, a glauca é uma equeveria que todo colecionador gosta de ter. Aquele que não tem ainda, tá lutando atrás, né? É uma suculenta de preço bem em conta. Uma suculenta popular, mas é difícil de encontrar, né? Em determinados, digamos, em determinados lugares, ela é mais difícil de ser encontrada, né? Então, vamos lá, Luna. Obrigada por ter me feito esse pedido. Vou atendê-la com muito prazer, muito gosto. Pessoal, faço um convite pra vocês pra que conheçam a Luna no meu rancho. A Luna, ela mora no sítio, tem flores, tem lindos morangos nos canteiros. Ela cria ovelhas, né? Planta lavouras lindíssimas, né? Que dá gosto de ver o engajamento dela com a família, né? Todos voltados no mesmo propósito, né? E dá muito gosto de assistir o vídeo da Luna. E tem a Receitas da Bavi, Luna, que é a filha dela também. Que o canal da menina é uma gracinha, né? Então, é uma família bem unida. Dá muito gosto de acompanhá-los. Então, gente, a Glauca é uma suculenta que não tem muito... Digamos assim, que eu não tenho dificuldades nenhuma pra cultivá-la. O substrato é um substrato comum pra qualquer tipo de suculentas. Pra quem mora no campo, eu acho até mais fácil, porque as suculentas da minha família, do sítio, elas são mais bonitas do que as minhas. Porque é água sem produtos químicos, né? Sem... Uma água pura. E você, Luna, tem um aliado muito bom aí pra te ajudar aí no cultivo das Glaucas, que é o esterco das suas ovelhas, né? Você pode fazer aí um mix do substrato, né? Você pega aí as folhas que você tem aí nesses lindos cajueiros, que as folhas ficam sobre o solo, né? E vai desidratando. Você pode fazer aí uma composição com o esterco das ovelhas, deixar por alguns dias e... E você vai ter lindas Glaucas. Pessoal, a Glauca, ela é uma suculenta, que é a rosetinha dela, ó. Olha aqui, é bem... É bem formadinha a roseta, olha que linda isso. Olha, ela vai fazendo tipo uma colherinha arqueada pro centro. Olha isso, que lindo. Eu vou fazer o replante dessas quatro aqui. Vou virar aqui. Aqui. Eu... Tá sujo de terra porque eu pinguei... Eu... O extrato de própolis, né? Que é um cicatrizante natural. E se dá muito bem, né? E eu me dou muito bem pingando esse... Extrato de própolis. Aqui, pessoal, ó. É o substrato comum que eu uso. Essas pontinhas, os brancos, é a perlita. Perlita, não. Não é perlita. Eu tenho aqui a areia de filtro de piscina. O substrato comum. Perlita eu não tenho aqui. Tem casca de arroz carbonizada. Eu vou fazer o replante aqui. Olha. Então, como eu... Eu retirei as mudas que estavam junto com uma roseira do deserto... Eu... Eu... Pinguei aqui o... Pinguei aqui o... 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 O própolis, né? Então, eu não vou regar. Simplesmente vou deixar aqui nesse vaso. Por três dias. Aí, após os três dias, aí eu venho e faço a rega. Olha que lindinho. Então, é bem simples. Eu vou mostrar pra vocês umas outras que eu tenho, tá? Vou... Vou pausar aqui pra gente chegar ali no espaço. Olha essa que linda. Está aqui no vaso. Junto com algumas percoque. Olha isso. E ela tá bem fechadinha, bem bonita. Aqui é um vaso que eu fiz junto com vocês, atendendo a Elisa de Portugal. Que é suculenta sem frescuras, né? Opa! Desculpa o barulho, pessoal. Então, na hora que vier a chuva, esse vaso aqui vai ficar bem bonito, né? Porque as glaucas, pessoal, é uma suculenta diferenciada em questão de rega. Ela gosta mais de rega. Olha essa, que linda. Olha essa aqui. Olha que bonito. Ó. Então, aqui eu tenho umas mudas menores que eu vou colocar aqui também. E mostro pra vocês. E também, eu acho importante, se você tiver acesso à areia, né? Areia de construção, aquela areia mais grossa. Ou até mesmo um cascalinho. Você pode estar acrescentando aí no seu substrato. Isso vai fazer com que a terra não fica compactada. Vai te ajudar muito isso aí. Então, eu vou pausar aqui, vou ajeitar os vasos e mostro pra vocês. Aí, pessoal. Coloquei as mudinhas menores. Que eu retirei de uma floreira, que era esse vaso bem cheio. Aqui tem algumas Ronione Topsy Turve. Que está aqui nesse arranjo também. Tem uma até que está ficando cristata. Eu acho que vai ficar muito bonito. Então, pessoal. Depois eu vou colocar algumas pedrinhas. Porque tem mudas bem pequeninas, né? E deve vir chuva logo, logo. E acredito que a hora que essa bacia de Glauca tomar três chuvas... Gente, isso aqui vai ficar maravilhoso. Olha isso. Que lindo. Vamos ali ver a outra. Vamos pausar aqui, né? Esse aqui. A hora que chegar a chuva, aí eu posso retirar esse arroz de telhado. Porque elas vão desenvolver rapidamente. Então, vai tomar toda a bacia. E aí, eu preciso retirar o arroz de telhado. Vai ficar lindo esse vaso, maravilhoso. Vamos ver a outra. E assim ficou esse arranjo. Achei que ele ficou belíssimo. Vai ficar mais lindo ainda. Coloquei algumas pedrinhas, né? Que não pode faltar. E meu amigo. Tá aqui no meio, dando aquele... Aquele colorido nas minhas Glaucas. Tá bom, Luna? Então, essas são minhas dicas de cultivo de Echeverias Glauca. Eu espero que tenham conseguido te ajudar um pouquinho, né? Não tenha medo de cultivar suas Glaucas, tá? E um detalhe assim que eu deixei pra falar por último, que eu acho muito importante. Eu até falei sobre agavoides, sobre vasos, né? Vasos de cerâmica, vasos de plástico, né? Aqui comigo, as agavoides se dão bem em qualquer um dos vasos. Agora, as Glaucas, pessoal, a minha experiência aqui, no meu cultivo, as Glaucas se dão melhor no vaso de plástico. Isso já é... Eu tenho observado ao longo desses três anos que eu cultivo Glauca, né? Que eu comecei com Glaucas. Então, elas gostam mais do vaso de plástico, tá? Não precisa ser um vaso... Cara, um vaso simples, comum de plástico. Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem com o cultivo de Glaucas aí. Tá bom? Porque, é igual eu falei, a Glauca gosta mais de água. E conforme você vai regando no vaso de cerâmica, eu já fiz o teste, ele absorve rapidamente, né? A água e o plástico não. O plástico segura um pouco, né? A umidade. Tá bom? Então, essas são minhas dicas pra vocês hoje. Deixando aqui aquele abraço, aquele beijo no coração, tá bom? E se você gostou, deixa aí seu comentário. Se você tiver alguma das minhas suculentas que você viu por aqui, se você quiser que eu fale alguma coisa, tá? Pode ficar à vontade e deixar aí nos comentários. Muito obrigada a todos. Beijo, Luna. Beijo, Babi. E beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.